Entre os direitos conquistados pelas pessoas LGBTQIA+, está a adoção. Desde 2015, o STF reconhece a adoção por parte de casais homoafetivos, com o entendimento de que o conceito de família não pode ser restringido a casais heterossexuais. E no programa dessa semana, dedicado ao mês do orgulho LGBTQIA+, nós vamos conhecer as histórias do Peterson Rodrigues dos Santos, da Luciana Nunes e do Ayrton de Oliveira, que adotaram seus filhos. Bem-vindos ao nosso programa, um grande prazer receber vocês para a gente conversar sobre esse processo que vocês passaram de adoção dos filhos. E a gente falou ali no início que o casamento, a adoção por parte de casais homoafetivos é reconhecida pelo STF desde 2015, mas o teu caso é diferente, né, Peterson, porque tu adotou solteiro. Isso, foi carreira solo. Como é que foi, assim, como é que tu decidiu? Foi, na verdade, assim, como a gente tem essa questão histórica aí de viver à margem, digamos assim, eu achava que eu não poderia ser pai por ser gay, por ser solteira, por ter uma situação financeira menor, digamos assim. Na época eu era comerciária, enfim. E aí eu fui para o apadrinhamento afetivo, que na época eu entendia como um trabalho voluntário, né. E aí foi que aí eu fui, eu conheci o Lucas, foram dois anos de apadrinhamento. E aí, quando ele foi destituído do poder familiar e foi para a adoção, vale lembrar que em 2013, que foi quando eu conheci ele, Ainda não era. É, não, e ainda não, ele, ainda era permitido que pessoas que, né, que tinham interesse do apadrinhamento, que também viessem a adotar. Hoje a lei é um pouco diferente, não é que eu tenha a restrição, assim, de quem quer adotar não pode apadrinhar. Mas também, assim, nessa época, o menino de nove anos, que eu conheci ele com sete, o menino com nove anos, foi quando eu adotei, não havia ninguém na lista. Não tinha praticamente nenhuma possibilidade de adoção. Nada, eram os chamados inadotáveis, né. Então, aí eu fui participando de grupos, conhecendo mais a respeito. E foi aí que eu falo que eu fui promovido, né, de de onde eu virei pai. Então, em 2015, eu adotei o Lucas e que veio, né, junto com a lei que dizia que aquele que adotasse sozinho, né, ou casais de dois homens ou duas mulheres, um deles, ou que a mulher viesse, por exemplo, a falecer no parto. O homem tinha o mesmo direito de licença que a mãe. Ah, tu usou essa? Usei. Dizem que eu fui o primeiro a usar essa licença aí, porque foi bem a época que eu adotei. Então, dizem que eu fui o primeiro, nunca fui atrás pra saber se fui ou não, também é o que menos interessa. Mas eu fiquei, então, como era empresa cidadana, na que eu trabalhava na época, então eu tirei seis meses de licença. O que é muito importante, principalmente pra uma adoção tardia, essa lei ainda tem coisas a corrigir, porque hoje ela fala em aquele que adotar criança. E aí o INSS barra quando é adolescente. Acima de 12 anos, que é o que mais precisa, eles não querem dar licença. Então, às vezes tem que entrar com recurso, então é uma coisa que a gente precisa corrigir isso aí. E contigo, Luciana, como é que foi? Bom, aí a história é um pouco diferente, né? Bom dia, Lu. É um pouco diferente do Peterson, né? Então, eu já tinha uma relação, na verdade, não um casamento ainda, né? Até 2013, eu e a Suzy, então, hoje a minha esposa, né? Nós só pudemos casar em 2013, quando sai a resolução do CNJ, que permite o casamento. Eu vi que, inclusive, vocês foram super rápidas, né? Super rápidas. A resolução saiu em maio, aí decidimos. E, na verdade, daí isso tudo, então, no ano de 2013, quando nós tínhamos decidido, quem sabe agora, né? Vamos ser mãe, né? Vamos tentar, na verdade, sermos mães, né? Nós já estávamos juntas há 22 anos, né? Quando a gente tomou, realmente, a decisão. E não tinham pensado. Pensamos várias coisas. Tem 22 anos, dá tempo de pensar em muitas alternativas. Dá pra pensar, quero ser mãe, não quero ser mãe. Vamos ser mães biológicas, né? Cogitamos essa possibilidade por algum tempo. Ali, eu acho que quando a gente estava numa faixa etária de uns 30 anos, o tal do relógio biológico, né? Dizendo, vamos, vamos, vamos. Mas aí, numa rotina em que a gente, aí já tinha essa consciência. Quando formos mães, a gente quer poder ser mãe. Estar junto com esses filhos que vierem. E aí, nós decidimos por um tempo não, né? Exercermos a maternidade. Mas nós decidimos o seguinte. O dia que a gente voltar atrás nessa decisão, nós iremos procurar, né? Por adoção. Porque a gente se deu conta que, pra nós, não fazia diferença nenhuma, né? Por onde esses filhos nasceriam. Se seria, né? De barriga ou se seria do coração. Então, nós tínhamos decidido, na verdade, que eles viriam na forma, se viessem, né? E aí, então, no ano de 2013, a gente até, mais ou menos em janeiro, fevereiro, tivemos uma conversa bem séria, de casal. Isso assim, quem sabe, é. É, agora. É agora, é agora. Porque é muito interessante. Eu acho que daí cabe, então, a gente tá aí no mês do orgulho LGBT, né? A gente comentar que é muito... É muito louco todo um processo que a gente passou, né? Então, a gente tá junto há muito tempo, né? Agora já são 32 anos aí de casamento, né? Eu considero que é lá o casamento. Que a gente foi saindo do armário, já juntas, né? Mas assim, nos tornando visíveis pra sociedade. E é muito interessante que a família foi saindo do armário, os amigos e as amigas foram saindo do armário. E uma pressão que acontece, comumente com casais héteros, do tipo, quando é que vem os filhos, né? Eram os nossos sobrinhos, quando é que os primos chegam... Começou a ter uma pressão pra termos filhos. O reconhecimento, né? Da nova família. Da nova família, né? Até a gente diz assim, é muito interessante que a gente visualiza um processo muito igual, até dizer parecido, não, muito igual, né? A outras relações. Então, veio essa pressão e aí nós mesmos começamos a pensar, será que a gente não quer? Queremos. E aí, vem em maio a resolução do CNJ. Em julho decidimos, então, vamos casar. Outubro a gente tava casando. 5 de outubro, né? Então, a gente casou, realizou uma cerimônia, né? Foi muito bacana, uma festa sensacional. E dia 28 de outubro, nós duas somos servidoras públicas, então, pra nós era feriado, foi o dia que nós levamos papéis no fórum aqui de Porto Alegre pra iniciar o processo. Pra iniciar o processo. Então, isso, 28 de outubro de 2013, né? E os nossos... São 10 anos de adoção já. São. E aí, os nossos filhos nasceram, né? Assim, a primeira vez que nós nos vimos foi no dia 9 de dezembro de 2014. Então, um ano e pouco depois. Foi mesmo um período aí de gestação, né? Muito parecido até com o tempo. Exato. É, é. Então, foi realmente um processo muito lindo, assim, né? Foi muito, muito bacana. E em nenhum, acho que já cabe até comentar, em nenhum momento deste processo surgiu qualquer questionamento da nossa equipe aqui, né? Pelo menos aqui esteve conosco, de psicóloga, de assistente social, que tenha levantado qualquer questão... Ou que assim é não. ...sobre sermos duas mulheres, ou seja, duas futuras mães. Em nenhum momento, Lu. Foi uma coisa realmente muito, muito incrível, assim. Nós vivenciamos isso de uma maneira muito gratificante. Foi realmente... É, eu não sei se corresponde à realidade, mas eu li que no Rio Grande do Sul, né? Os processos, eles são mais respeitosos e rápidos, né? Porque em alguns estados há recusa. Sim. Mas que bom que aqui é diferente, né? Como eu digo, é, não sei se todas as equipes, porque se formam, né, algumas equipes, assim, mas a nossa foi, assim, incrível mesmo. Tomara que sejam todas, né? Espero que seja assim. Vamos conversar com o Ayrton. Está nos ouvindo, Ayrton? Estou, estou ouvindo. Então, conta pra gente como é que foi o teu processo de adoção. Bom, o nosso processo de adoção foi também muito tranquilo. A gente entrou com a documentação em janeiro de 2009, janeiro de 2009, a gente entrou com a documentação, a gente não era casado, não tinha nem a união estável, não tínhamos ainda, Marcos e eu, e a gente entrou com os dois sendo, né, vivendo junto e tendo o relacionamento. Então, foi o mesmo caso dela, que, assim, que não teve problema nenhum, em nenhum momento, todas as pessoas agiram completamente natural, né, e, porque, segundo a, a Berenice Dias, a nossa, de adoção e com o registro dos dois, né, do casal, na certidão de nascimento, é o primeiro no Rio Grande do Sul, né, que foi em, isso ocorreu em 2009, a habilitação, em novembro de 2009, a gente foi conhecer os gurias no abrigo, e, e o dia 14 de dezembro, a gente estava com a guarda provisória, e, em maio de 2010, a gente estava registrando os gurias já. Foi um processo muito legal, um processo, foi tranquilíssimo, tranquilíssimo, a gente não teve problema nenhum, em nenhuma etapa, né, com toda a equipe do abrigo, do fórum lá de Triunfo, que é da onde os gurias são, e, inclusive, quando a gente foi fazer a, a, a identidade deles no Tudo Fácil, aí no centro, a gente morava no centro na época, a, a senhora que nos atendeu, disse para eles assim, vocês sabem que vocês estão participando de um momento histórico, né, para mim é histórico, é a primeira vez que eu estou fazendo identidade, que tem um casal homoafetivo como, como, como pais, né, e, e, e assim, mas, em nenhum momento, como toda a nossa vida, a gente não, não, não ligou se os outros aprovam ou não aprovam, o importante é a gente ser feliz, eu sempre pensei assim, e a gente já tinha nessa época 14 anos de relacionamento, hoje a gente tem 28, a gente começou tarde, tá, Luciana, vocês começaram mais cedo. E os meninos têm que idade agora? Agora tem 23 mais velho e 18 o mais novo, e a gente tem uma neta de dois anos e meio. Ah, já tem até uma netinha, vocês estão aqui contando histórias, inclusive eu estou assim, super feliz, né, porque são todas histórias assim, que tiveram, não só um desfecho feliz, mas toda, toda caminhada, mas a gente sabe que tem casais homoafetivos ou pessoas solteiras, né, da comunidade LGBTQIA+, que querem adotar, e mesmo com pareceres favoráveis do Ministério Público, da Assistência Social, é recusado pelo Judiciário. Como essas pessoas podem proceder, assim, o que elas deveriam fazer, na opinião de vocês? Eu acredito que tem que recorrer, porque, na verdade, isso não deve acontecer, né? Hoje, então, nós temos também a ELO, né, que é a Organização de Apoio e Adoção, que eu acabei fundando junto, no período, enquanto eu estava adotando o Lucas ainda. E hoje a ELO, ela é responsável pela capacitação de todos os pretendentes do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um termo de cooperação técnica com o Judiciário, né, então eu vejo realmente que, em comparação com outros estados do Rio Grande do Sul, sim, é mais respeitoso nesse sentido, então as equipes são melhor preparadas, né? Mas, assim, a recusa, ela é fundamentada no quê? Porque tem que ter um parecer técnico para isso, né? Se o Ministério Público, se o Judiciário, se o próprio juiz, habilita essa pessoa, não há motivo por quê? Tem questões... A recusar o preconceito. Isso, às vezes é uma questão cultural ali, dentro dessa casa de acolhimento, que algumas ainda, a gente tem essa questão, que algumas são muito ligadas a entidades religiosas, que às vezes tem essa tendência também. Então, é uma questão cultural aí, que a lei, ela não se opõe. Hoje, eu vejo bem menos, assim, quase não vejo, vou te dizer. O que eu vejo ainda, a resistência em relação, que a gente precisa falar dessas pessoas, que não estão representadas aqui, mas são as pessoas trans, né, que têm os mesmos direitos a adotar, então, a gente já realizou várias preparação, né. Ah, o preconceito maior contra as pessoas trans. É, porque essas crianças também, até porque, assim, se eu não tenho uma equipe técnica preparada dentro da entidade de acolhimento, para falar sobre essas pessoas que podem vir a ser seus pais, é óbvio que, por vezes, pela falta de entendimento, as crianças vão reproduzir o preconceito vivido lá dentro da entidade. Então, isso tem que ser uma coisa, uma educação ali dentro também, das entidades, porque são pessoas aptas, tanto quanto nós, a serem pais, serem mães, enfim, são famílias que têm que ser reconhecidas. E hoje eu vejo que ainda vivem à margem, as pessoas acabam não se inscrevendo para a adoção, né, porque geralmente existe uma marginalização dentro da própria comunidade, né, LGBTQIA+, das pessoas trans, porque essas pessoas ainda se sentem, às vezes, ai, eu, por ser trans, não tenho esse direito. É, porque são pessoas que ainda são marginalizadas, ainda são relacionadas a, nós temos uma... Eu acho que as pessoas também têm medo que os filhos sofram preconceito. É, mas aí é que tá, né, eu sempre falo, sofrer preconceito vai sofrer de qualquer forma, mas é melhor sofrer preconceito com família ou sem família? Ah, pois é, com família ou sem família, qual que é melhor de sofrer preconceito, né, porque daí, pra não sofrer preconceito, deixa o criança na briga. Sim. Vale a reflexão. Como vale essa reflexão, hein? Vocês não tiveram medo que os filhos de vocês fossem vítimas de preconceito? Eu tinha certeza. Eu é uma família interracial, né, a gente tem, sempre foi de uma família bem humilde, né, então, a escola do Lucas é dentro da comunidade, assim, então, o Lucas, ele tem, no documento dele não tem mãe, é muito comum, né, a sociedade, ela permite, o pai é ausente, né, é verdade. Mas a mãe é ausente? A mãe, nossa, cadê a mãe? Até eu brinco, né, eu brincava com ele, eu não, qualquer coisa diz que tu é que nem pinguim, né, que é o macho que choca, né, no caso. Ah, é verdade. O pinguim é o macho que choca o filho. E aí, mas ele tem isso, por exemplo, tem alguns despreparos ainda dentro das escolas, né, dentro, quando eu fui fazer o CPF dele, que foi no Tudo Fácil também, eu tive que ir na receita, porque CPF não aceita sem nome de mãe. Então, hoje, o sistema não está preparado, né? E aí, para fazer o título, porque a certidão de nascimento hoje vem filiação, não é nome de pai e de mãe, é filiação, tá ok. Mas na Receita Federal, ali, para fazer o CPF, não aceitava o nome de mãe. E aí, para fazer o título do meu filho, eu tive que descobrir como é que colocaram. Aí, até que eu descobri que o nome da mãe do meu filho é mãe desconhecida. Se eu não escrever isso, eu não consigo acessar. É que nem na certidão do pai, né, que vem pai desconhecido, quando é... mas às vezes, se tu botar ali, se tu... Mas aí, já existe até o... Tu pode clicar ali para isso. Mas o da mãe, o nó, eu tenho que escrever mãe desconhecida e na grafia, conforme estava lá. Sim, mas isso é muito interessante, que daí a gente vê como a sociedade não está preparada para algumas coisas, né? Porque, quem foi na Receita, lá de casa fui eu. quando eu cheguei, né, até já tínhamos a certidão, então até o Ayrton agora também comentou, né, nós temos lá o nome das duas mães, né, na certidão, agora tem que fazer, então, CPF. Aí chega lá, tá, e quem é a mãe? As duas. Não, mas tem que escolher uma, porque na Receita, o nome, referência, é o nome da mãe. Talvez por esta questão, que eu imaginei. Só pede o nome da mãe. Por ter alguns, infelizmente, na verdade, vários, né, que tem pai desconhecido, né? Sim. E aí na hora eu tive que escolher, que daí virou piada lá em casa, porque lá em casa, a Suzy aqui é a mãe. E aí no campo do RG, tá, a Suzy como mãe, e eu estaria, eu estou, né, no lugar que seria do pai. É, tu tá na apuração. Então ficou, e aí que a gente vê, Ah, e tu bota o teu nome também, eu achei que só botava uma mãe, né? Aí na Receita tem só o nome da Suzy, ela é a mãe, e aí como tinha uma questão, até aí vem as partes, né, de decisões, que eu digo, que daí nós temos que ter alguma formação, pra formar uma família, nos aspectos, assim, burocráticos e legais. Precisa de uma assessoria. Nós já tínhamos decidido, que os dependentes financeiros, seriam dependentes da Suzy. Sei lá, em algum momento decidimos isso, né? Enfim, sorteamos, sei lá. E quando são duas pessoas, assim, a gente faz muito... Tem que fazer uma, tem que ter uma deliberação. Os filhos de vocês, eles encaram naturalmente, o fato de terem duas mães? Muito naturalmente, é uma coisa incrível. É uma nova geração, né? Sim, 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 é uma coisa muito incrível, né? Já nós tivemos uma, assim, a gente tem uma vivência, né? Nossos filhos sempre ficaram, frequentaram escolas particulares, né? Daí a gente sabe que temos aí algumas diferenças, né? Sim, claro. Enfim, e muito sempre... A família acolhida, né? Também tivemos a possibilidade de fazer algumas escolhas, né? De escolas em que a gente achou, fizemos, tipo, pesquisa. Sim, escolas que vocês perceberam que... Então, desde a escolinha do Luiz, né? E aí, é tanto que eu... Agora, ouvindo todas essas histórias, né? Ouvindo o Peterson, o Ayrton, eu lembrei de uma cena, eu chegando para buscar o Luiz, ele tinha quatro anos. O menor. O menor. É. Né? E aí, eu chegando na escolinha para pegá-lo, assim, hora da saída, né? Veio um coleguinha, uma coleguinha. Vem cá! É verdade que o Luiz tem duas mães? Aí eu assim, é. É verdade. Aí um outro grito assim, pois eu tenho 43 mães! Tipo, uma coisa, mas muito natural. Muito assim, muito tranquilo, né? Hoje eu vejo realmente, assim, eu acho que a gente tem, não sei se o Peterson, o Ayrton sentem isso também, a juventude, né? Sim. Nos acolhe, eu quero falar assim, nos acolhe, né? Comunidade LGBT, que é a mais velha, plus, né? Eu sinto um acolhimento já diferente, assim, né? Sim, mas que bom, né? Que bom! Que tem essas novas gerações. Claro! Eu acho que essa nova geração, ela tá muito mais aberta do que a minha geração, por exemplo. Ah, é! E eu, com jovem, eu fui adolescente nos anos 70, né? E que eram os anos da abertura, e coisa e tal, e eu acho que hoje, eles são muito, muito, muito mais à frente do que a gente na década de 70. eu acho que eles são, eles, a maioria deles se diz bissexual, porque eles permitem relacionamento com qualquer um dos gêneros, então, eu penso que tá muito mais aberto. Nunca, nunca tive preconceito nenhum de colegas deles, nada, porque o ensino fundamental deles foi feito numa escola pública estadual, que é aqui na zona sul de Porto Alegre, né? que a gente mora, que é o Paraíba, eu, presidente do conselho, né, escolar, então, a gente tem muito, muito atuação, né? A gente é pai presente, bastante, agora, estão estudando em escola particular, mas, né, não, não tem diferença, assim, muito pra mim, mesmo sendo a pública. E, e o que a Luciana falou é uma coisa muito engraçada, né? Porque, tem duas coisas que eu gostaria de falar, né? Vocês estavam falando do preconceito, eu dei uma entrevista uma vez pro jornal Gazeta de Curitiba, porque lá o juiz queria que a adoção só saísse depois que o menino tivesse 12 anos e pudesse opinar se ele, dizer se ele queria ou não, né? e, então, eu achei um atraso e eu acho que o Rio Grande do Sul é bem a justiça nesse sentido, é bem à frente de todos os outros, né, dos outros estados. Mas, e quando a gente tava pra adotar, o Henrique, que é o mais velho nosso, perguntaram pra ele, assim, se ele aceitava, né, ser adotado por um casal de dois homens e ele disse assim, a resposta dele foi simplesmente, ele disse, eu quero ser adotado e é muito bonito isso, quem nos contou foi assistente social do abrigo, né, que a gente até se fala até hoje, coisa e tal, mas, então, pra ele era indiferente e nunca, nunca, nunca na vida a gente teve nada de colega, de ter apenas um coleguinha do meu filho mais novo que, que uma vez disse pra ele, assim, ele, o guri sempre irritava ele, irritava ele e um dia disse, eu tenho mãe e pai e tu não tem, aí o Guilherme respondeu pra ele, eu sou amado e tu não deve ser. Então, mas eu, eu penso que a nossa justiça, a nossa justiça aqui, o órgão público, pra mim, mais atrasado é, nesse sentido da filiação, é a receita. Eu acho que, que já deveriam ter abolido, porque, pô, a certidão, quando nós fomos registrar, 2010, já era, filiação, avós, não tem mais avós paternos, avós maternos, é avós, são avós fulano e fulano e fulano, e fulano, né, agora eu queria, eu queria tocar num ponto, assim, que eu acho muito interessante, que sempre vem a pergunta, né, quando a gente está falando de adoção por casal homoafetivo, é que, e as crianças, eles são, eles são gays também, eu sempre respondo, olha, então eu não seria gay, né, porque meu pai e minha mãe são héteros, não tem, sim, mas essa pergunta já é uma pergunta preconceituosa, né, é, é, já é, né, é óbvio, é, mas eu acho que a gente precisa também falar a respeito, porque, às vezes, também a justiça e o próprio movimento da adoção, ele é meio adultocêntrico, assim, porque a gente fala assim, ah, os pais gays, mas assim, a gente tem que reconhecer que dentro dos abrigos existem crianças e adolescentes aptos à adoção, como a gente já falou, que hoje a gente está numa geração, ou eles são bi, ou eles são mais livres, enfim, então existem muitas crianças, então eu trabalhei em entidade de acolhimento, né, há um bom tempo, então assim, existem essas crianças, esses adolescentes que são gays, que são trans, e até que ponto essas famílias estão aptas para acolher essas crianças, ah, porque a gente está falando de, ah, é que bom que essa geração é mais livre, mas não é essa geração que está adotando, ainda não é, né, legal, isso é bem lembrado, não é, não é essa geração que está adotando, quem está adotando ainda está escolhendo o filho do comercial de margarina, aquele filho perfeito que vai ser grato, que não existe, então já vou avisar, não existe, não existe, não existe, nem filho natural, nem filho natural, nem filho natural, não existe, não existe, não existe, infelizmente a gente está terminando o programa, algum de vocês queria dar um recadinho para quem quiser adotar? eu falei muito, eu gostaria de dizer que quem tem vontade vai em frente e adote, eu acho que a gente aqui, nós três, somos três exemplos de pessoas que tiveram coragem e adotaram, e eu acho que é preciso que as pessoas tenham coragem e façam o que elas realmente querem, porque sempre tem criança para ser adotada, sempre tem criança que tu vai encontrar e que vai fazer eles felizes por terem um lar, uma família, um pai, um carinho, um amor e afeto. Eu vou pegar o gancho do Ayrton, então, tem que ter coragem para ser mãe e pai, a maternidade, a paternidade é um grande desafio, né? E eu não vejo, eu sinceramente, eu não vejo diferença, claro, como eu digo, eu não tenho exatamente um lugar de fala por não ter filhos biológicos, mas a minha vivência já me mostrou, não faz diferença nenhuma, então, seja corajoso, corajosa, mas para enfrentar o que é a maternidade, a paternidade. É verdade, é uma grande aventura, é uma grande aventura, você se responsabilizar pela formação de uma pessoa, eu vou dizer, é o maior desafio da minha vida, né? É um desafio que eu estou tentando ainda, né? E acaba sendo até um ato político também, né? Porque você tudo representa para os próximos que estão vindo aí, e é isso, eu acho que a gente precisa, dentro daquilo que a gente deseja, a gente precisa se preparar muito para aquilo, né? Eu falo sempre que a gente se prepara, se prepara para depois descobrir que não sabe nada. Então, porque a gente vai aprendendo todos os dias, então é isso, tá? Todos. Então, feliz dia aí, que todos os dias sejam de orgulho, né? Então, que bonito, que bom, que bom, hein? Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado. E hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do Faça a Diferença no canal da TV Assembleia no YouTube, no endereço que a gente exibe aqui na tela. Obrigada, e até a próxima semana quando a gente volta a trazer outro assunto que pode fazer a diferença. e até a próxima semana. E aí